A CIDADE NO BRASIL Vamos falar sobre o tema em específico que se chama Diversibility ou Diversabilidade. O termo Diversibility abrange a singularidade e o potencial em cada ser humano com ou sem deficiências. Diversibility refere-se a diferenças físicas, cognitivas, desenvolvimento de aprendizagem e ou neurológicas ou diversidade nos níveis de aptidão. Vamos falar sobretudo também sobre o contexto de como é que o mercado de trabalho responde a este universo que é muito maior do que imaginamos. Para conversar comigo hoje, começamos já aqui à minha esquerda pela Maria Castro da Almeida. Olá, bem-vinda. Consultora do Inclusive Community Forum na 9SBE. O Inclusive Community Forum é uma iniciativa da 9SBE dedicada à vida das pessoas com deficiência e que tem como objetivo promover uma comunidade mais inclusiva. A visão do ICF é ser o motor para uma comunidade inclusiva na qual cada pessoa com deficiência pode cumprir o seu projeto de vida. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Também connosco temos Ana Castro Santo. Olá, Ana. Diretora Técnica da Associação Vila com Vida. Café Joia? Isso bem? Muito bem. Sobre a Associação Vila com Vida, uma IPSS nascida em 2016, da experiência do reconhecimento comprovado de uma médica neurologista e de um grupo de pais e crianças, de crianças e jovens, com perturbações ligeiras do desenvolvimento intelectual, PLDI. E, nomeadamente, Trissomia 21, perturbações do espectro do autismo, entre outras. E ainda temos o Tiago. É o Tiago Marcos, responsável do projeto na IKEA Alphragide. Entrou na IKEA em 2013 como colaborador de vendas e desde então já assumiu diferentes funções de liderança de equipas. Enquanto responsável de atividades comerciais na loja, coordenou uma equipa de cerca de 20 pessoas com origens e capacidades muito diversas, incluindo alguém, um colega com autismo. Bem-vindos. Olá. Ter esta conversa, como eu dizia, eu acho que é fundamental e reconheço-me, acho que estávamos aqui em off a falar, Ana ainda não tinha chegado, era Maria e Tiago, estávamos aqui a conversar sobre, como muitas vezes, o nosso conhecimento é nulo até nos depararmos com uma situação deste universo entre as nossas vidas. O meu conhecimento é quase, é muito superficial sobre o tema da deficiência em Portugal, mas em Portugal, os dados mais recentes dizem que um milhão de pessoas têm algum tipo de deficiência. Um milhão de pessoas no universo de 10 milhões, quase 11 é muita gente. Maria, para si, esta é uma história que tem uma dupla realidade. Só quando nos acontece, ou quando nós nos deparamos com alguém com alguma deficiência que alguém tiver, de facto nos damos conta do que é que se passa em relação ao mercado de trabalho, em relação à vida em geral, acho que a sociedade está só preparada para pessoas que não têm esse tipo de contexto. São muitas perguntas numa pergunta. Mas eu começaria por dizer que quando existe uma experiência pessoal ligada à deficiência, eu diria que hoje em dia considero isso uma oportunidade e um privilégio, porque de facto a quem acontece isso, esse universo já não é tão estranho. Mas há imensos universos, portanto, mesmo que haja a experiência pessoal de uma pessoa que tem, ou um filho, ou um irmão, ou seja o que for, conhece essa deficiência, mas há imensas outras que não são conhecidas. Portanto, o ponto, e o ponto de princípio para essa experiência, é ter a oportunidade de tomar contato com essa realidade. E a verdade é que isto, pelo menos quando eu era mais pequena, a maior parte das pessoas com deficiência não estavam, não viviam connosco, não estavam na escola, não estavam nas nossas atividades, e portanto estavam muito segregadas. E portanto era normal, acima de tudo, que as pessoas tivessem medo, medo desconhecido. Porque a partir do momento em que se toma contato com essa realidade, o medo baixa imensíssimo, não é? Porque de repente, eu dou um exemplo muito concreto, eu dei uma formação a cegos, 70 cegos, eu não conhecia ninguém cego, e tive que preparar uma formação para 70 pessoas cegas, com 20 cães guias dentro de uma sala. E eu fazia formações em PowerPoint. E naquele momento o PowerPoint era só para mim. E portanto foram sete horas de formação, em que eu de repente tive que adaptar tudo aquilo que eu sabia fazer, e que já fazia, para uma realidade completamente diferente. E eu ao fim de sete horas sabia lidar com aquela realidade. Mas antes das sete horas não fazia a mínima ideia. Portanto, o tema aqui é tomar contato, portanto criar essas oportunidades para as pessoas tomarem contato. e trabalhar para fazer desaparecer este medo inicial. Eu julgo que é o tema. O medo inicial que tem a ver com o quê? Tem a ver com o medo de não sabemos lidar? Completamente. Não temos ferramentas para lidar, agora usando estas expressões mais... Exatamente. Eu dou algumas formações também no âmbito do ICF, por exemplo, para empresas que querem contratar pessoas com deficiência, para equipas de recrutamento, ou para as lideranças, ou para chefes de equipa, e as primeiras perguntas têm sempre a ver com como é que eu falo com esta pessoa? Como é que eu me dirijo a esta pessoa? O que é que eu posso dizer e o que é que eu não posso dizer? E a minha resposta, não querendo ser demasiado simplista, é com naturalidade. Porque com quão mais naturalidade nós abordarmos as pessoas, com mais naturalidade essas pessoas percebem a nossa distância ao tema, e a nossa dificuldade, e respondem. Para um cego, precisa que eu o ajude a descer as escadas? Fiz uma vez esta pergunta, e ele respondeu-me, ele com o Rodrigo, com o cão, dizia, não, nós nunca vemos os três nos degraus. E os três, o que estava a mais era eu propriamente. E portanto, a resposta é também muitas vezes perguntar, e não ter medo de perguntar. As próprias pessoas com deficiência estão fartas de pensar na sua própria condição e naquilo que têm que fazer e adaptar para viver a sua vida. Portanto, quando uma pessoa chega a uma empresa e ocupa o seu posto de trabalho, a pergunta que se lhe deve fazer é o que é que precisa que a empresa faça por si para adaptar, por exemplo, o seu posto de trabalho? Não é a empresa que vai por fora saber sob imensos segredos de como é que vai adaptar aquele posto de trabalho. Não. Perguntar. Perguntar. É uma coisa que eu acho que faz sempre sentido. Já voltamos ao tema do emprego. Só alguns dados. De acordo com os censos de 2011, portanto, teremos novos dados. Em breve, 68 mil e 29 indivíduos não conseguem compreender os outros ao fazer-se compreender em Portugal. Eu acho que são mais pessoas, mas neste caso, 5.5% da população em Portugal tem muita dificuldade de memória e concentração. 78 mil.75 crianças e alunos com necessidades especiais de educação frequentam escolas regulares de ensino. 81% das crianças e alunos com necessidades especiais de educação frequentam o ensino básico. 18% das pessoas residentes em Portugal manifestam algum tipo de limitação física, intelectual ou sensorial que exime de uma participação nas diversas dimensões da vida. Perguntar é o início, mas esta história de uma solidão e de uma segregação não é uma coisa apenas do passado, não é? Imagino. Como é que hoje em dia estas crianças são, estas crianças e os adolescentes, depois adultos, são encaminhados? E eu sei que é uma pergunta muito genérica. Quando falamos do autismo é uma coisa, quando falamos sobre trissomia 21 será outra. Eu concordo com tudo o que a Maria disse e de facto hoje em dia o que existe nas escolas é uma cultura totalmente diferente, de muito mais abertura à diferença. Também retenho que na minha infância era estranho encontrar pessoas diferentes, lembro-me de uma pessoa na minha turma que era uma pessoa que tinha um problema motor, mas de resto não existia, não se falava, não se conhecia, não se sabia. Hoje em dia isso é totalmente diferente e vejo até nas gerações dos meus filhos que desde pequenos têm pessoas com algum tipo de diferença nas suas salas, nas suas turmas, o que é altamente enriquecedor para o seu percurso pessoal, percurso enquanto pessoas, não é? Para perceber que há outras pessoas diferentes de mim e há outras pessoas que precisam de coisas diferentes de mim, mas que somos todas pessoas, todos temos desejos, sonhos, todos queremos coisas. Bom, esse é um ponto de partida muito importante. Acho que à medida que este contacto vai acontecendo as pessoas vão transformando, não é? Pelo próprio contacto e portanto, se calhar quando estas gerações tiverem a nossa idade ou a minha idade, isto já é uma coisa muito mais natural do que é agora e isto que nós estamos a desbravar este caminho de dizer às empresas e às pessoas como é que é, que nos perguntam, não é? Como é que fazes, como é que fazemos, como é que podemos enquadrar, como é que podemos contratar uma pessoa com deficiência e isto ainda é um bocadinho estranho e as pessoas sentem esse desconforto de saber como fazer, não é? Mas é uma vontade real, é uma vontade um bocado cosmética, de querer ter... Também, também cosmética, não é? Porque há aqui uma série de obrigações da sociedade, não é? Que implicam, nomeadamente, uma lei que tem que ser implementada, mas eu acho que todos estamos muito mais sensíveis para as questões das diferenças. Isto porque temos como pessoas, eu estava há pouco a falar, os refugiados, as coisas que vão acontecendo que são mais pequeninas, mas que são muitas, muitas coisas pequeninas que vão acontecendo nas nossas vidas que nos ajudam a estar alerta para isto que é a diferença e como é que eu posso ajudar o outro que é diferente. Todos os dias ouvimos notícias, a maior parte delas menos boas ou más, sobre as minorias, sobre as segregações da mais diversa forma e, portanto, todos estamos muito mais alerta porque temos muito mais informação sobre isso. Eu quero acreditar que isso é um desejo genuíno da sociedade e quero acreditar que nós também somos capazes de contaminar as organizações, por exemplo, são capazes de contaminar os outros porque como é tão bom conhecer outras realidades e outras pessoas tão diferentes e como estas pessoas fazem coisas muito melhores do que eu às vezes. E eu acho que essa visão, quando nós dizemos estas coisas, a mim também me perguntam como é que eu hei de falar com essa pessoa e eu digo exatamente a mesma coisa. Como fala comigo? Pergunte, pergunte. Pergunte como é que se sente? Pergunte como está? Pergunte o que é que precisa de ajuda? Pergunte se não está a compreender o que eu estou a dizer? Porque nós perguntamos isso a outras pessoas e, portanto, devemos sempre fazer da mesma forma. Obviamente que é preciso alguns ajustes e algumas particularidades tendo em conta algum tipo de perturbação ou patologia. Como, por exemplo, sabemos que, se calhar, pessoas com perturbação do espectro do autismo têm menos capacidade para compreender questões que não sejam tão diretas. Mas, coisas como, coisas mais irónicas, brincadeiras, se não trabalhas tão bem à manhã é este despedido? Não. Pronto. Nós não vamos dizer isto. Nós vamos dizer assim. Não correu bem. O que é que vamos fazer melhor? Olha, se calhar não empilhaste passando aqui. Mas isso aí implicaria que nós começássemos a ter que pensar sobre o que dizemos, que é uma coisa que, ah, algumas pessoas têm alguma resistência. Eu agora estou a ser irónico, não é? Esta coisa de, temos de começar a pensar a linguagem, que é outro universo, não é? Que eu acho que, eu não sei se já chegou ao universo da deficiência, honestamente. Porque, no sentido de, eu acho que as pessoas ainda dizem uma série, em relação a patologias ou questões psiquiátricas, ainda se diz uma série de coisas, de forma comum, muito ofensivas e que não abarcam outras maneiras de ser e de se estar. Sim. Não sei se concorda. E a primeira coisa é dizer, tu tens, eu uso óculos, por exemplo, e outra pessoa tem um problema desta natureza, mas não é o problema. Sim, não ser o problema, exatamente. Exatamente, pronto. E isso é uma coisa muito diferente, eu ter uma condição do que eu ser essa condição. E a forma como nós devemos estar é exatamente aquela pessoa que tem aquele conjunto de características e, da mesma forma, com três filhos, eu não falo, da mesma forma, com cada um deles, é igual. Portanto, eu ajusto aquilo que posso dizer a cada pessoa. E isso implica ser o quê? Curioso acerca do outro. Perceber como é que ele é, o que é que gosta, o que é que faz, o que é que tem medo, o que é que custava. Esta coisa dos sonhos, que eu acho que é muito inspirador, mas nós levamos isto para a intervenção destas pessoas. Já lhe pergunto o que é que ele quer. E às vezes, quando nós perguntamos, os sonhos até, outro dia, disseram, podes explicar melhor, assim, o que é que tu gostavas muito? Ah, é isso, o que é que eu gostava. Portanto, eu acho que essa curiosidade e essa tentativa de perceber quem é que eu tenho à frente, isso eu acho que é transversal. Não é só para as pessoas com consciência, é eu perceber que aquela pessoa gosta de determinada coisa. Então, vou funcionar dessa forma e vou falar com ela de maneira a ela entender, perceber e estar tranquila e conseguir dar o seu melhor. E disponibilidade para nos espantarmos com o outro, para percebermos aquela realidade que não tem nada a ver com a minha, mas tem tudo a ver com a minha, porque somos todos pessoas e temos todos, obviamente, questões. Voltando agora para o universo do trabalho, aprendizagem com o outro. Tiago, este universo dentro da IKEA, como é que se exprime? Qual é a tua aprendizagem? Antes de mais, agradecer o facto de estarmos aqui a falar sobre este tema, porque de facto há muitas das vezes estes temas não são trazidos para cima da mesa e muito daquilo que a sociedade... Porquê que achas que isso acontece? Porque a própria sociedade às vezes esquece um bocadinho destas pessoas e das famílias destas pessoas. E o facto de eu ter tido a oportunidade de ter contacto com uma empregabilidade de uma pessoa com autismo fez-me mudar a minha forma de pensar, a minha forma de ser, porque este contacto mais direto fez-me crescer a mim enquanto pessoa, não só à minha equipa, mas ao próprio Duarte, que foi a pessoa que integrou na nossa equipa. E isso é agradecer à IKEA ter estas iniciativas como este podcast do Igualmente, porque de facto é bom falar, é bom termos a liberdade de falar e exprimir aquilo que nós sentimos e aquilo que a sociedade deve se adaptar. Depois, o facto de nós termos tido as experiências e várias, pelo menos na nossa loja em IKEA de Alfragide, de ter vários projetos de integração com diversas pessoas e esta capacidade da própria empresa de se adaptar, mas de uma forma normal, porque a normalização, aquilo que estava aqui a falar, é de facto o pilar fundamental. As pessoas têm os seus valores, têm as suas próprias atitudes e vamos crescendo uns com os outros de uma forma igual, digamos assim. E tem sido uma experiência incrível, não só para mim, em particular enquanto líder, porque se calhar foi dos projetos que mais me desafiou. E acho que a contextualização do próprio tema, fomos muito apoiados pela técnica Teresa Morgado, até para nós podermos ter as ferramentas necessárias para saber em determinadas alturas como falar, não que seja pensado, mas que certamente a pessoa que está ali à nossa frente, ela tem as suas dúvidas, as suas questões e nós temos que tratar aquela pessoa de uma forma mesmo normal, para ele se sentir mesmo um colaborador. Descobrir uma linguagem comum, não é? Uma linguagem comum, acho que esse é o parêntese. Depois as próprias equipas receberam o Duarte de uma forma íntegra, digamos assim. O Duarte é mais um colega que está ali com o mesmo objetivo do que todos nós. Fazer com que o nosso cliente tenha a melhor experiência de compra possível e que nós próprios nos possamos também desenvolver enquanto pessoas e enquanto profissionais num objetivo comum. Nós em termos da loja não é só o projeto do Duarte, este projeto foi mais aquele que eu tive a experiência direta, mas temos instituições vizinhas como a AFID, em que temos há um conjunto de anos pessoas empregadas a trabalharem connosco e vê-se notoriamente o desenvolvimento dessas pessoas e eu acho que é importante perceber que há tantas outras pessoas em casa, sem nenhumas oportunidades, em que as próprias famílias muitas vezes não têm recursos nem de apoio, nem das próprias instituições e este mundo acho que deve ser trazido para cima da mesa e eu desde há dois anos para cá estou muito mais sensível ao tema pelo contacto com a experiência do Duarte porque eu próprio não tinha também nunca na vida nenhum contacto direto com nenhuma pessoa, com autismo ou com trissomia vítima. Portanto, tem sido muito desafiante para mim próprio porque nós temos que todos os dias tentar perceber de que forma é que conseguimos lidar com este tipo de... Qual é a tua maior aprendizagem? Eu acho que a aprendizagem é mesmo todos podermos ter uma oportunidade, independentemente da questão do foro psicológico, independente de tudo nós temos que ter todos a mesma oportunidade, a oportunidade de poder ter um emprego, poder ajudar a nossa própria família e o Duarte fala muito disso, o facto dele ter tido essa oportunidade de poder ajudar a mãe e o pai lá em casa é de facto a maior aprendizagem... Autonomia. Autonomia, ser autónomo, não é? E este sentido faz-nos repensar de uma forma tão grande nas nossas próprias vidas porque de facto as oportunidades deviam ser todas iguais para todos. Aquilo que eu retiro demais é isso, é nós olharmos para a oportunidade do outro como algo normal, digamos assim. Maria, as palavras autismo ou trissomia 21 ainda assustam as empresas? Não, eu acho que assusta, lá está o desconhecido e portanto a partir do momento em que se enquadra e que se faz uma coisa que é muito importante e que nós no ICF tentamos fazer que é olhar sempre ou fazer com que as empresas olhem sempre um candidato para além da sua deficiência. O nosso foco é na avaliação das competências e das capacidades daquela pessoa. Ele pode ter autismo, trissomia 21, ser verde, amarelo, cor-de-rosa, é indiferente. O que é realmente importante é o que é que aquela pessoa é capaz de fazer? E nós temos tido tantas surpresas, temos sido tão surpreendidos. Vou dar um exemplo que dou muitas vezes porque é um exemplo realmente forte que é o tema da paralisia cerebral. Por trás de uma pessoa com paralisia cerebral que aparentemente tem imensas limitações motoras, que nem vê bem, que tem uns óculos de fundo de garrafa, está muitíssimas vezes uma pessoa com muitas competências, que muitas vezes intelectualmente não tem nenhum tipo de limitação e portanto, aliás, apareceu-nos exatamente uma pessoa assim quando produzimos uma série de vídeos de pessoas com deficiência a falar da sua profissão e eu confesso que quando vi o candidato que ia fazer o vídeo pensei, não faço a mínima ideia do que é que ele estará a fazer na vida. E afinal, o Nuno, que tem paralisia cerebral, é o diretor financeiro de uma escola, é responsável por toda a parte da faturação, toda a parte da tesouraria, é ele que faz os pagamentos, é ele que domina os bancos e eu própria, que já tenho uns anos neste mundo, fui completamente enviesada pela primeira imagem que me apareceu. E depois disso, já conheci outros casos de paralisia cerebral em que as pessoas têm competências que lhe permitem ter uma vida como outra pessoa qualquer. Portanto, a lógica, julgo eu e eu vim da Ana e o Tiago também me estava a lembrar disso, é vamos lá olhar para a pessoa como uma pessoa, uma pessoa que sabe fazer um determinado número de coisas. Vamos lhe perguntar, como a Ana dizia, o que é que é o seu sonho? Porque tipicamente, às pessoas com deficiência, ninguém pergunta o que é que é o seu sonho, porque tipicamente estão ligadas a uma instituição, essa instituição tem três cursos e portanto um desses três essa pessoa vai fazer. Mas se calhar não queria jardinagem ou não queria ir trabalhar para um restaurante. O que é que essa pessoa quer fazer? O que é que é o seu sonho? Tínhamos vários candidatos ao princípio, um dizia, estou a fazer jardinagem há seis anos. E odeio. Odeio. E o sonho da minha vida é fazer produção de vídeo, que por acaso até tem um curso para isso. E nós perguntamos, mas porquê é que esta pessoa não está a fazer? Ninguém lhe perguntou nada. Ninguém lhe, enfim, é isso, muitas vezes não é perguntado. O que é que essas pessoas querem fazer? E portanto, voltando à pergunta inicial, olhar para lá da deficiência e perceber que estas pessoas precisam de uma avaliação do perfil das suas competências tão profissional como outra pessoa qualquer. E foi isso, uma das coisas que nós fizemos no ICF, foi desafiámos empresas de recrutamento e seleção do mercado, a Randstat, a Argo Partners, a Michael Page, a Your People, são empresas que estão a trabalhar connosco, a fazerem uma avaliação de perfil e um processo de recrutamento pegando em currículos de pessoas com deficiência e colocando-as em funções que estão em aberto nas empresas. Portanto, é levar estas pessoas para dentro da comunidade, para onde estão as outras pessoas todas. E as empresas contratam? Contratam. Contratam por várias razões. Contratam porque começaram a ter boas experiências e a primeira experiência dentro de uma empresa é fundamental. Portanto, nós temos um projeto com empresas em que acompanhamos as empresas em todos os passos até concretizar o dito recrutamento inclusivo. Contratam porque apareceu, em janeiro de 2019, uma lei que se chama Lei das Cotas para Pessoas com Deficiência que obriga as empresas, a partir de um determinado número de colaboradores, a terem uma determinada porcentagem de pessoas com atestado multiusos. Enfim, teríamos que explicar aqui. O atestado multiusos é um documento passado por uma junta médica a alguém que crê que tem alguma porcentagem de incapacidade. E uma junta médica junta-se, atribui o atestado multiusos com determinada porcentagem, a partir de 60% de incapacidade, esse atestado multiusos permite que essa pessoa conte para a cota. Pronto. E portanto, tem havido uma certa revolução à volta desta questão da identificação dos atestados multiusos para que as empresas possam cumprir a cota. Mas acima de tudo, aquilo que nós acreditamos mais do que serem empurrados pela Lei das Cotas ou é realmente o desdobramento de bons casos e de casos de sucesso que nós temos assistido, isso é fundamental. Portanto, uma das coisas que nós também fazemos é a produção de um determinado número de vídeos com empresas a falar de como é que foi, quais é que foram os maiores desafios para recrutar uma pessoa com estas características, como é que ultrapassaram esses obstáculos, esses desafios e, no fundo, descrevendo também o que é que são esses casos de sucesso e os de insucesso, que também é importante para aprendermos com eles. Eu tenho sempre esta noção de que tenho poucos dados, por isso ainda bem que tenho dados à minha frente, que me dizem que no mundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, o CDE, diz que apenas uma em cada quatro pessoas com doença mental estão empregadas. Isto significa que quando o caso se trata de pessoas com doenças mentais graves, o CDE aponta que até 90% não sejam economicamente ativas. 90% é muita gente. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas hoje ainda vive nesta invisibilidade, não é? Que alguém decidiu uma coisa qualquer para elas fazerem, provavelmente, e que a sua autonomia, eu reparei que a cabeça abanava bastante com a palavra autonomia, é uma miragem, é uma coisa que não existe. Ana, isto está a atravessar uma movimentação em Portugal diferente porque há uma lei que permite isso ou não? Sim, só dizer uma coisa prévia, que é doença mental é diferente Ah não, claro, claro. Sim, sim, sim. A autonomia é um desafio para toda a gente, para todas as partes. É um desafio a começar pelas famílias, é um desafio também dar essa autonomia, quem está do lado das empresas, é um desafio dar autonomia às pessoas. Será que são capazes? Será que eles vão fazer? Será que eu posso deixar sozinho? Será que ele faz esta tarefa sozinho? E portanto a questão da autonomia e mesmo dos técnicos que fazem intervenção é também uma questão que nós temos que largar a estas pessoas, temos que lhes dar asas. Portanto, a palavra autonomia é de facto aqui um desafio para as várias partes que estão na vida, para as várias pessoas, para os vários intervenientes da vida desta pessoa. Nós temos que às vezes começar por algum lado, não é? E da mesma forma como integrar crianças nas escolas passou a ter também uma legislação por detrás, não é? E hoje em dia já é normal e estas crianças estão nas escolas até aos 18 anos e ainda bem, não é? Que é onde eles devem estar, junto dos seus pares. Eu acho que isto será, espero e acredito, será uma fase de transição em que há aqui um caráter de obrigatoriedade quem tem que cumprir esta lei, mas depois isto vai ser normal e vai ser, como diz a Vila com Vida, vai fazer parte das nossas vidas. E portanto vai ser, eu acredito que assim seja, porque essa é a experiência e como a Maria estava a dizer, as boas experiências vão sendo muitas, os casos de sucesso vão sendo muitos, os casos de insucesso também, há muitas coisas que correm mal e há pessoas que não conseguem ficar nunca contratadas, mas há muitas que conseguem, exatamente. Há muitas que conseguem e há muitas que conseguem ficar autónomas se nós acreditarmos nelas. A visão dos talentos, do que é que a pessoa faz bem, quais são os teus talentos, não é? Em que é que és bom, coisas que tu fazes muito bem, melhor do que eu. Eu se estivesse cá a passar uma tarde a fazer uma coisa repetitiva, ficava aborrecida. Algumas das pessoas ficam ali com uma capacidade... Tem essa capacidade muito desenvolvida, não é? Com uma capacidade... Algumas, estou a dar os exemplos mais comuns. com um rigor, não é? E com um empenho e com uma sensação de responsabilidade e de vontade, que depois também passa para o outro lado, não é? Essa sensação é transmitida para as empresas, para quem está à volta e, portanto, estas pessoas têm montes de talentos, têm montes de coisas que conseguem fazer bem, nós temos que lhes dar essa oportunidade. E essa oportunidade é através desta sensibilização também do acompanhamento às empresas, como estava a partilhar, que é fundamental que as pessoas sentem-se um bocado sozinhas e às vezes nós nem fazemos muita coisa, só estamos lá a dizer, estamos aqui, se tiver dúvidas estamos aqui para facilitar, para ajudar, mas muitas vezes são as pessoas que estão nas empresas, que têm um papel mágico e que são verdadeiros especialistas, sem tirar curso absolutamente nenhum a resolver situações. Portanto, obviamente que os técnicos têm um outro papel, não é? De alguém mais distanciado e quem tem um conhecimento técnico sobre o assunto, mas as pessoas que conseguem estar com as pessoas com desistência desta forma tão normal, não é? E tratá-las como um colega e dizer, não estás a conseguir fazer isto, eu vou aí ajudar-te, o que é que precisas? Olha, partiste dez copos, ok, olha, a mim também já me aconteceu. Portanto, se for esta forma de estar, tudo acontece com muita normalidade e eu acho que caminhamos para isso que está a dizer que é, espero que sim, vai deixar de ser precisa esta lei das cotas e esta obrigatoriedade. Obrigado por me corrigir, da doença mental e da perturbação mental são de facto coisas diferentes. Qual é o maior estigma, na vossa opinião, que subsiste em relação a este universo? Ana? Eu, da minha experiência, diria que a doença mental é uma coisa muito, muito difícil. A deficiência intelectual caracteriza as pessoas por uma incapacidade na alguma área das suas vidas, portanto, a maioria das vezes eles não vão ter autonomia plena em todas as suas áreas de funcionamento, vão precisar de alguma supervisão, seja para gestão financeira, imaginemos tomar decisões, decisões assim maiores. A doença mental tem a ver com algumas, a depressão, por exemplo, é uma coisa difícil, não é? 10% dos portugueses têm depressão, são os dados mais recentes. Eu dizer que estou tão triste que não sou capaz de ir trabalhar é uma coisa muito difícil, não é? E é diferente de dizer, se calhar, que eu não vou conseguir nunca aprender a fazer contas muito complexas, não é? E, portanto, essa aceitação é uma coisa perante os outros muito difícil, porque ainda está ligada também a muitas culpas, não é? A vergonha, não é? E a vergonha, sim. E a eu não sou capaz, não é? Eu tenho um problema. E, na verdade, estas pessoas que assumem que têm uns problemas são verdadeiramente corajosas por dizerem que têm um problema, não é? E há coisas que são mais limitadoras do funcionamento e outras que não são tão limitadoras e que não são tão visíveis, não é? A pessoa com um padrão de esquizofrenia, não é? É uma coisa mais complexa e que pode implicar em muitas áreas de funcionamento e pode impedi-la até de ter um trabalho. Não importa, às vezes pode estar medicada até, mas eu diria que há um grande estigma aqui com a questão da doença mental. Eu gostava de acrescentar uma coisa, que é, eu julgo que as pessoas também, num primeiro contacto e numa primeira reação, colocam sempre expectativas por baixo. Ou seja, se há alguém que aparece e que tem algum tema de deficiência mental ou algum problema intelectual, as pessoas não põem a hipótese de que aquela pessoa tenha um… Outros talentos. Outros talentos. Um conjunto de capacidades que lhes permita, ainda assim, fazer outra coisa. Eu gosto de falar de casos concretos porque acho que é mais fácil de perceber. Sim, por favor, que é para percebermos. Um dos… nós temos um projeto com alunos que se chama peer-to-peer, alunos da nova, que nós pomos em pares com pessoas com deficiência. E fazem um programa de formação para o mercado de trabalho durante dois meses, em que no fundo preparam a informação sobre a si próprios, treinam entrevistas, enfim, preparando-se para o mercado de trabalho. Um dos candidatos do peer-to-peer inicial, nós agora vamos para a quarta edição, mas da primeira edição, é um rapaz que tem de facto um déficit intelectual, que estava numa instituição a fazer um curso que ele não gostava e ninguém olhava para ele como se ele pudesse fazer outra coisa qualquer. E o facto de ter podido estar neste peer-to-peer e ter tido contato com empresas recrutadoras que lhe abriram mais os horizontes e de ter tido empresas que foram capazes de o entrevistar, ainda que à partida lhes parecesse que aquele rapaz não ia fazer coisa nenhuma, neste momento ele está a trabalhar, por acaso, está a trabalhar na Nova SBE, numa área de manutenção e ele é um colaborador exemplar, eu diria, também tem os seus dias maus, obviamente, mas é uma pessoa que se vê, claro, toda a gente tem, mas que se vê que tem uma realização no trabalho que eu estaria disposta a apostar que ninguém olharia e ninguém consideraria a hipótese à partida. Portanto, é verdade aquilo que a Ana diz, é muito difícil ultrapassar esta questão da deficiência mental, da deficiência intelectual, a esquizofrenia é difícil e já nos apareceram também alguns casos e alguns mesmo muito difíceis, mas quer dizer, há que olhar sempre de uma maneira positiva e não tola, não palerma de achar agora somos todos ótimos e aquela coisa dos super-heróis que às vezes me deixam um bocadinho fora de mim, não, somos pessoas, eles são pessoas, nós somos pessoas, somos todos diferentes, todos com competências diferentes e temos que, lá está, olhar para lá da deficiência e um bocadinho de uma maneira mais positiva do que estamos a fazer neste momento, eu acho. Eu também acho que as próprias empresas devem achar, devem encontrar agora nesta altura o potencial mesmo de tornar as coisas possíveis, não é? Estes casos que nós estamos aqui a falar, eu estou a falar do caso do Duarte e tudo mais, pode ser um exemplo para que outras empresas possam ver estes bons exemplos e verificarem mesmo que estas pessoas são super-válidas e às vezes muito mais válidas do que nós à partida iríamos considerar antes de uma entrevista e por acaso eu fiz a entrevista ao Duarte e o próprio Duarte surpreendeu-me, não é? Porque nós perguntávamos qual era o próprio sonho e nós não estávamos à procura de competência, nós estávamos à procura e na IKEA nós contratamos muito pelos valores, pela atitude certa e pela atitude positiva e de facto entrevistámos imensas pessoas e o Duarte destacou-se claramente porque ele apenas e só queria dar o seu melhor, mostrar trabalhar e o sonho dele é os comboios e de que forma é que os comboios trazem mercadoria para a própria loja e de que forma é que nós podemos aliar o sonho dele no próprio dia-a-dia no trabalho e de facto eu acho que estamos na altura de mostrar às empresas que elas devem considerar isto como algo que devia ser normal e deviam claramente demonstrar isso. Sinceramente acho que criar estereótipos antes de falarmos com estas pessoas que são exatamente pessoas normais a nós, acho que é errado e é tempo de mudar isso e a minha experiência demonstra completamente essa diferença. O Duarte está super integrado, está constantemente a querer desafiar e querer experimentar outras coisas, conhecer outras pessoas diferentes. Ele iniciou o processo connosco, não consegui quase falar com ninguém e hoje é um fala barato, digamos assim. Já vamos ouvir falar daqui a bocado. E basicamente ele consegue nos transmitir uma alegria porque ele próprio tem os seus próprios sonhos e luta pelos seus próprios sonhos e isto acho que é importante de referir. Não tem que ficar relegado a uma caverna, não é? Existe onde todos estamos. A origem socioeconómica ainda é completamente determinante para a evolução no universo do mercado de trabalho para alguém com deficiência? Eu acho que é principalmente determinante no acesso. Ou seja, quando nós começámos a trabalhar o tema do emprego nós fomos tentar perceber o que é que eram os maiores desafios. E há três desafios que têm a ver desde logo com a própria pessoa com deficiência. E o que é que era o desafio aqui? Era que as próprias pessoas com deficiência não se candidatam ao mercado de trabalho. E nós fomos tentar perceber porquê. Muitas vezes porque não eram educados para isso, as famílias não os educavam com essa expectativa. É um bocadinho, pronto, se já estiveste na escola até os 18 anos, isto já é ótimo, vamos lá não entrar num mercado de trabalho que é uma coisa tão complicada. Primeira. Segunda, até outubro de 2017 havia uma regra, uma lei, que não permitia às pessoas com deficiência que recebiam o subsídio da deficiência dessa altura acumular rendimentos de trabalho. Portanto, as pessoas não podiam ter um contrato de trabalho e ter o subsídio de deficiência. O que é que acontecia? Muitas famílias, nomeadamente as mais desfavorecidas, não queriam abdicar do subsídio, que era qualquer coisa, como 200 e muitos euros mensais, para ir arriscar ir para o mercado de trabalho. E então, basicamente nós percebíamos que as pessoas com deficiência não tinham essa motivação para ir para o mercado de trabalho, muitas vezes, porque a própria família não estava o suficientemente informado acerca do que é que podia acontecer e como é que as coisas podiam acontecer. Depois, voltando aqui um bocadinho ao tema das empresas, o que é que nós percebemos? Percebemos, essencialmente, quando fazíamos a pergunta de considerava a hipótese de contratar uma pessoa com estas características, as empresas todas, quase todas, respondiam sim, mas não faço a mínima ideia como é que isso se faz. Portanto, nós percebemos que, mesmo que as pessoas com deficiência quisessem trabalhar, mesmo que as empresas quisessem contratar, faltava aqui um mecanismo que fizesse a ligação entre estas duas partes. E daí termos desafiado as empresas de recrutamento e seleção para passarem a fazer esta ligação. E eu chamava só aqui a atenção para este lado das empresas, que é, nós percebemos que tínhamos que encontrar e entregar uma espécie de projeto de chave na mão às empresas que quisessem contratar. Um projeto em que nós, por exemplo, desafiamos as empresas para assinar uma coisa que se chama o compromisso com a inclusão, uma coisa muito simples, que diz, eu, CEO da empresa X, comprometo-me a promover a empregabilidade das pessoas com deficiência na minha empresa, não só para cumprimento da lei das cotas, mas porque acredito no valor social e económico que isso pode trazer à minha empresa e aos meus colaboradores. Assino um compromisso com a inclusão. Depois, a seguir, fazemos uma reunião com as empresas e perguntamos, qual é o número de colaboradores da sua empresa, qual é que é o número de atestados multiuses que tem, quais é que são os seus objetivos de contratação a um, dois e três anos, para perceber se a empresa quer cumprir a cota, se não quer cumprir a cota, se já cumpriu, o que é que, e como é que nós, ICF, podemos ajudar nisso. Depois temos uma série de sessões de sensibilização para as tais, para as empresas, para perceber exatamente quais é que são os maiores medos nisto tudo. E os maiores medos, os maiores mitos à volta da contratação destas pessoas têm a ver com, será que a produtividade da minha equipa vai baixar? Porque eu vou contratar uma pessoa com estas características. Que tipo de acompanhamento é que temos de fazer? O que é que vai acontecer ao ambiente de trabalho? Oh meu Deus, as pessoas vão ter medo. Que custos é que eu vou ter que ter para fazer as adaptações que são necessárias? As pessoas não fazem a mínima ideia que há fundos para cobrir isso tudo. E portanto, estas sessões são mesmo para desfazer todos os medos e todos os mitos à volta destas contratações. Mas temos mais uma série de instrumentos que ajudam as empresas a concretizar este recrutamento inclusivo. E eu acho que isso é também uma chave, que é bons exemplos, sem dúvida, casos de sucesso e um processo de chave na mão. E há outra coisa que também é importante, se eu complementava com o que a Ana disse. A princípio, as pessoas acham que a contratação de pessoas com deficiência tipicamente contempla, mais antigamente, pessoas cegas, telefonistas, pessoas com déficit intelectual, repositores de supermercado. E portanto, o espectro das possibilidades estava muito fechado. Aquilo que nós estamos agora a tentar fazer, nós, atenção, nós, ICF, que somos, pessoas com deficiência, famílias, organizações sociais, empresas, a própria universidade, o que é que nós queremos fazer? Queremos mostrar que há muito mais para além das competências que as pessoas acham que há, e que há pessoas com níveis de qualificações técnicas elevadas, pessoas com deficiência, mas com níveis de qualificações técnicas elevadas, e que podem ter uma profissão ou um conjunto de profissões que as pessoas nem lhes passa pela cabeça. Portanto, podem ser consultores, podem ser engenheiros técnicos, podem ser membros da equipa de comunicação de uma empresa, podem ser imensas coisas. E já não só esta ideia pré-concebida, que é um dramático, o preconceito, a ideia pré-concebida, de só poder ser repositor, ou só poder ser telefonista, que não tem mal nenhum para quem quer ser aquilo. Para quem quer ter a ambição de ser repositor... Não tem que ser uma sentença, não é? Não é uma sentença, é um projeto de vida. E só dizer aqui uma coisa que também é muito engraçado de ver, é que as pessoas são integradas na empresa para a função X, e depois aquilo que acontece no dia-a-dia é que se percebe que as pessoas estão atentas a outras coisas, e vão fazendo pequenas tarefas dos colegas, e há tantas, aquelas tarefas que estão no vazio, que não são de ninguém, mas que são precisas de fazer, ou até... São cooptadas por eles. São cooptadas por eles. Exatamente. Porque eles são atentos e estão ali naquela missão, o trabalho. E isso é muito engraçado, porque se descobrem outras funções para além dessas, não é? Que são aquelas típicas e aquelas para as quais vamos contratar, e que à partida podem ser bem-sucedidas, mas muitas vezes acontece isso. Esse processo de descoberta também deve ser incentivado pelos técnicos que estão a acompanhar, que é pensar com as empresas. Que outras coisas é que fazem na sua empresa, não é? Porque há empresas de milhares de coisas, e depois dizer, e às vezes os empresários, as pessoas responsáveis vão dizendo, ah, eu também preciso de uma pessoa que apoie o operador numa máquina, por exemplo, numa empresa gráfica. Há coisas que o operador ocupa ao seu tempo, que não era preciso e precisa de um apoio. E portanto são quase tarefas cegas, não é? E que têm que ser feitas por alguém e que estas pessoas fazem lindamente. Não precisam de ser essas, mas este é só um exemplo de coisas que vão acontecendo nas empresas que nós vamos visitando e depois ajudamos as próprias empresas a encontrarem outras funções, mas menos comuns, digamos assim. Por exemplo, o Covid mostrou-nos muito, nas próprias rotinas da própria loja, porque tivemos as lojas fechadas e houve determinadas funções que deixaram de ser necessárias. E com a nossa experiência, e o próprio Duarte foi incentivado a ir à procura de outro tipo de funções, e hoje ele está super contente de, se calhar, com a loja fechada, houve outras oportunidades que surgiram e ele hoje consegue crescer noutras áreas e está a trabalhar de forma híbrida, entre dois departamentos, de vendas e de logística, e que certamente estas mudanças constantes que a vida nos vai trazendo são, de certa forma, também potenciadores de novas oportunidades e devemos encarar essas oportunidades sempre como algo positivo nas nossas vidas. E o caso do Duarte é esse mesmo. Se nós hoje perguntarmos, ele está super feliz com o que faz, se calhar estes malefícios que nos foram aparecendo na vida, como o Covid, nos trouxeram também outras oportunidades que nós não estávamos à espera. Outras maneiras de olhar o mundo, não é? Exatamente. Há pouco eu estava a pensar se as famílias portuguesas têm a noção de que existem outros caminhos para filhos que tenham condoficiência. Se é uma coisa que começa a ser mais comum, ou se ainda continua a estar numa esfera longínqua, que outra vez tem a ver com a origem socioeconómica, ou se tem a ver com fazer parte de uma grande cidade, isso já começa a ser uma coisa mais permeável. Já se as famílias que tenham filhos com deficiência, algum tipo de deficiência, já têm a noção de que os filhos podem ter outros caminhos. Eu acho que melhorou muito a partir do momento em que há uma grande porcentagem desses medos na escola. E, portanto, a partir do momento em que estão na escola, têm determinado acompanhamento, e essas pessoas que fazem o acompanhamento têm a obrigação de ter mais respostas do que a própria família, não é? Aliás, nós descobrimos, porque achámos que era importante, fazer um mapeamento de todos os percursos possíveis em termos de educação em Portugal, para pessoas com deficiência e sem deficiência, portanto, fazer um mapa, um mapa de opções formativas, e que pudéssemos depois pôr à disposição das famílias para poderem perceber quais é que são os caminhos. Lá está. E a verdade seja dita, isso já era feito também pelo Ministério da Educação, mas a sensação que nós tínhamos era que as pessoas não sabiam, as famílias não sabem, portanto, é preciso pôr essa informação mais visível, porque isso é um drama em Portugal, em muitas coisas, que é, as pessoas fazem, há projetos espetaculares, plataformas para tudo quanto há, mas as pessoas não sabem delas, e portanto... Pois, daí a minha pergunta, porque se as pessoas não vão lá, não fazem... Há um fosso entre as coisas extraordinárias que são feitas e a comunicação. E portanto, eu acho que um esforço é encontrar formas de fazer chegar a informação às pessoas. Eu acho que a escola, para mim, é o melhor meio. Sim, eu complementaria isso, dizendo que chega ao final da escolaridade obrigatória e a maior parte das famílias não sabem o que é que vai acontecer aos seus filhos, e isso é um drama. É nós pensarmos que temos um filho no 12º ano e que chega ali e não fazemos ideia do que é que vai acontecer. Portanto, e a escola, eu também concordo, é responsável, também responsável, por dar toda essa informação. E trata-se de dar informação sobre alternativas de caminhos, de respostas, e também a própria escola ajudar a encontrar as respostas para aquela pessoa. Não é dizer que há esta resposta... Não, é para esta pessoa qual é que é a resposta, não é? Tendo em conta a especificidade, o que gosta, como é, o potencial que tem de aprendizagem... Depois, a outra questão que eu acho que também é muito importante é... Por toda a história das pessoas com deficiência em Portugal, estava-se sempre habituada que elas estivessem institucionalizadas, não é? E, portanto, este caminho da autonomia é um trabalho que tem que se fazer com as famílias. Aquilo que eu sinto, enquanto pessoa que está com as famílias, enquanto técnica que está com as famílias, é muitas vezes... Temos que... Se é difícil, é uma passagem de uma pessoa dita normal do 12º para a faculdade ou para o outro percurso que queira ter, aquilo que acontece com estas pessoas, e os pais precisam desta ajuda, não, desta mentalização, digamos, que as pessoas passam a ter outros desafios, com as pessoas com deficiência, este caminho da autonomia é um caminho que às vezes é duro e com muitos anseios. Se os pais... Em todas as fases de transição os pais têm anseios, os pais das pessoas com deficiência têm ainda mais anseios, porque se calhar foram menos acompanhadas ou falaram menos sobre esses anseios. Só isso. Portanto, eu acho que o trabalho importante a fazer é com as famílias, no sentido de desajudar neste processo de transição. Muitas vezes... Posso dar um exemplo concreto. Uma pessoa que está, neste momento, a ser integrada no supermercado e tinha para isso, para ir ou para ir trabalhar, precisava de apanhar vários autocarros. Isto foi o primeiro entrave. Porque ela não anda de metro. Então, nós arranjámos outros percursos. Andava, apanhava três autocarros. Agora, chegámos à conclusão que, afinal, esta pessoa quer andar de metro chega muito mais depressa. Mas este é um caminho que tem que ser desbravado em conjunto. E, portanto, não podemos... Temos que acompanhar as famílias nestas decisões. E as famílias e as pessoas, obviamente. E ajudá-los a encontrar um caminho, a passar por todos eles e a perceber qual é que é o melhor e quais é que são as vantagens desta autonomia. Portanto, isto é um trabalho de todos. Como eu falava há pouco, de todos os intervenientes. E, às vezes, é difícil porque, se nós temos medo quando os filhos vão pela primeira vez atravessar a escola ou a primeira vez fazer qualquer coisa, isto também é a sua primeira vez. Essa era a minha pergunta seguinte. como é que se ajudou uma família que, obviamente, quer com amor proteger aquela criança ou aquele adolescente ou aquele adulto, mas depois, se calhar, a melhor coisa que lhe podia acontecer era essa autonomia, não é? Deve ser muito difícil de gerir essa barreira, às vezes, do mundo físico, não é? Do mundo que se passa fora de casa. Sim. É um trabalho de etapas, não é? E de, se calhar, em vez de traçar um objetivo enorme, podemos traçar objetivos muito pequeninos e primeiro, se calhar, vai começar a ir comprar pão, depois, a seguir, já vai atravessar a rua e vai ao supermercado, depois, a seguir, já leva o cartão multibanco, depois, a seguir, até já vai fazer outra coisa qualquer, se calhar, daqui a um tempo vai ao cinema com os amigos, paga o seu cartão e vai jantar fora. E qualquer dia tem um trabalho para poder ter essa conta bancária com esse cartão. Outro dia dizia-me alguém, eu quero pagar as minhas contas, mas para isso preciso de um trabalho e para isso preciso de receber um ordenado, não é? E, portanto, isto é uma coisa que nos parece tão básica, mas que é uma coisa de difícil acesso a algumas destas pessoas. Mas, portanto, eu diria, pequenos passos e muito acompanhados, muito conversados e perceber exatamente a coisa melhor que nos podem, que eu penso, pelo menos, que na nossa intervenção e que temos tido resultados é quais é que são os seus medos. Medo de quê? Medo de atravessar a rua? Então, vamos fazer isso 50 vezes até ele olhar para a esquerda e para a direita e para poder atravessar a rua sozinho. Portanto, com esses pequenos passos nós vamos conseguir coisas enormes com tempo, com paciência, ouvindo os medos dos outros, sendo também empáticos e compreensivos com esses medos, porque precisamos de fazer isso, não é? E depois ir superando obstáculos aos poucos e com essa superação as pessoas vão perceber eu consigo e as famílias percebem eles conseguem e os empregadores percebem ficam a pensar eles conseguem também e portanto é um trabalho. Tive um professor de movimento, tenho um professor de movimento que diz que os hábitos são só ideias que nós nos habituámos a ter, que nós decidimos ter e que podemos deixar de ter se quisermos, não é? Mas às vezes quando estamos a falar de perturbações muito específicas há coisas que são fundamentais, há rotinas que são fundamentais para a sobrevivência. Esta capacidade, aquela ideia de que com amor se resolve tudo também é preciso ajuda, não é? As pessoas estão mais disponíveis para pedir ajuda hoje? As famílias? As famílias? Eu acho que sim. Estava aqui a pensar enquanto a Ana falava que acho que também uma das coisas que tem resultado neste projeto do ICF é nós chamarmos as pessoas a terem uma participação ativa. Portanto, nós temos dois grupos de trabalho que se chamam Conselho das Famílias e Conselho das Instituições. No Conselho das Famílias temos pessoas com deficiência e as famílias. E no Conselho das Instituições temos empresas e organizações sociais. E todos os projetos que nós fazemos passam por aqueles grupos de trabalho. Reúnem-se de três em três meses e basicamente a função daqueles grupos de trabalho é que, quer do lado das próprias pessoas com deficiência e famílias e as organizações sociais e as empresas nos digam se estes projetos que nós estamos a montar fazem sentido ou não se resolvem alguma coisa do seu problema e isto eu acho que quatro anos depois de termos esta cadência de participação eu acho que é fundamental. Portanto, é preciso chamar as famílias neste caso a terem uma participação ativa a dizerem isto funciona ou não funciona o que é que este projeto deveria ter mais para me resolver o meu problema a mim. Há uma questão essencial da constituição destes grupos que é a troca de experiências muitas famílias chegam ali e nós temos a sensação de que se sentem a única família no mundo com aquele problema e de repente olham para o lado e não só têm problemas muito diferentes como têm outras pessoas com problemas muito piores é o chamado como ao dos outros para o seu bem mas de facto ajudam um bocadinho a relativizar as coisas e mais do que tudo têm um fórum onde podem discutir e podem pôr as suas dificuldades e podem ir à procura de soluções e mais do que tudo não se sentirem sozinhos que eu acho que isso é fundamental. Para se essa foi a maior alegria dos últimos anos como no trabalho nesta área? Em relação aos projetos do ICF eu acho que o melhor de tudo foi ter esta sensação de conseguir agregar estas pessoas todas as pessoas as famílias as empresas as organizações sociais eu trabalhei muitos anos com o setor social e nunca tinha sentido este ambiente de toda a gente estar a trabalhar para um objetivo comum e isso é uma realização espetacular. E vocês? Essa é a maior alegria porque normalmente passamos muito tempo a falar dos estigmas e das dificuldades e do que é complicado mas também é importante falar do que corre bem e das alegrias que se tem. para si, Ana? Eu é poder mudar um bocadinho a vida das pessoas poder fazer algo que contribua para elas serem mais felizes e pessoas realizadas isso a mim é um ganho enorme eu costumo dizer que só paga para ajudar as outras pessoas e eu acho que isto é uma coisa espetacular portanto poder fazer a diferença na vida destas pessoas nem que seja por sentar um bocadinho com elas e conversar ouvi-las perceber quais são as suas dificuldades ou as suas alegrias não estamos só aqui a falar em coisas difíceis o poder ter vitórias, não é? Exatamente o poder ter tempo para estar disponível para as outras pessoas e poder contribuir assim um bocadinho para a vida delas ser melhor em várias áreas para mim isso é altamente compensador e portanto é um propósito é o meu propósito na vida sim Voltando aqui um bocadinho à questão das próprias famílias nós no início até do processo até as próprias famílias havia aqui uma certa desconfiança não é? Porque a forma como a IKEA também se posiciona e a forma como nós trabalhamos no dia-a-dia é uma forma muito descontraída e às vezes a própria família do Duarte achava que como é que é possível uma empresa ter uma proximidade do manager e poder falar com ele se houver aqui alguma situação e acho que ao longo deste processo e ao longo deste tempo houve aqui a tal normalização da própria família do Duarte connosco próprios porque em conjunto íamos encontrando aqui alguns caminhos de solução para a própria evolução do próprio Duarte eu acho que sim se calhar há algumas dificuldades em muitas famílias não haver muito conhecimento acompanhamento e acho que deverá ser colocado em causa de que forma é que essas famílias podem ter mais estrutura mais formação mais conhecimento sobre os temas porque as famílias às vezes estão um bocadinho postas de lado e elas próprias com as próprias inseguranças nem sempre estão a tomar as melhores decisões mas o facto da nossa experiência pelo menos com o Duarte acho que tem sido um trabalho em conjunto e trabalharmos sempre em conjunto é sempre mais fácil tornar os desafios que sejam cumpridos na sua plenitude digamos assim e em relação ao propósito de vida é mesmo isso é tentarmos todos os dias fazer e criar o melhor dia para a maioria das pessoas isto é a visão da própria IKEA e nós próprios podermos dar sempre um bocadinho mais para que as próprias pessoas possam ter o seu próprio sorriso e elas próprias poderem naturalmente ser elas próprias acho que essa naturalidade é que deve ser colocada e isso o próprio estudante Billy também não é? A IKEA também quer passar isso entretanto estamos a falar do Duarte há muito tempo se quer é melhor vermos algumas imagens da própria do Duarte contar a sua história eu sou o Duarte Faria vim parar aqui através de um projeto europeu para pessoas com autismo já estou no IKEA há três anos foi um período experimental que eu tive aqui seis meses depois do período experimental fiquei efetivo e o que é que eu faço aqui aprendi a fazer pickings aprendi a apanhar os artigos na linha de caixas os valores que é importante por exemplo a união que é nós sermos cooperantes nos com os outros ajudar uns com os outros em si a empresa é mais forte torna-me uma pessoa mais competente e cada vez mais cooperante com os colegas passei a fazer as tarefas mais rapidamente e com resultados melhores tornei uma pessoa mais eficaz os clientes pensam mais satisfeitos eu também estou porque sinto que quando ajudo os colegas estou a ser cooperante com eles e eles para comigo o Duarte ficámos a conhecer finalmente o Duarte obrigado a todos por terem juntado a nós nesta conversa não sei se querem acrescentar alguma coisa é um tema gigante a sensação que eu tenho sempre é que podemos sempre ir a muitos caminhos diferentes mas há uma coisa que para as pessoas que estão a ouvir e muitas delas de calhar é a primeira vez que ouvem ou que se permitem ouvir também é outra conversa há uma coisa queiram acrescentar sobre as diversabilidades e sobre a possibilidade de encaixarmos tanta gente que merece encaixada na vida de uma empresa que não tínhamos tocado Maria eu deixava só aqui se calhar uma mensagem final positiva que no fundo tem a ver com com esta capacidade que cada um destes projetos e cada uma desta experiência vai dar de desdobramento porque nós não nos podemos esquecer disto é cada aluno que nós tocarmos cada pessoa com deficiência cada família cada empresa cada organização social tudo isto se vai desdobrar em muito mais experiências no futuro e portanto temos aquela boa sensação de o peso não está todo em cima dos nossos ombros mas nós demos o primeiro sinal e o primeiro arranque e a partir daqui os alunos vão para as empresas e saltam já nos aconteceu e saltam da empresa para a empresa e vêm retomar este assunto connosco portanto isto vai havendo aqui um desdobramento contágio estamos a evitar essa palavra contágio contágio pois não ia dizer isso mas sim que sejam por um bom castágio que há aqui um desdobramento de um bem comum e de um bem maior e isso é mesmo muito positivo Querem perguntar mais alguma coisa Ana? não acho que esta ideia da Maria é muito importante acho que podemos a única coisa que podemos fazer é partilhar um pouco destas histórias de diferença que eu acho que acabam por ter este impacto e fazer com que os outros olhem para esta diferença sempre de uma perspectiva boa no que é que é aquela pessoa que coisas boas é que tem que talentos é que tem e olhar sempre para além desse diagnóstico e um dia de cada vez olhar para as coisas com calma sim o espírito aberto e perceber que cada um de nós pode fazer a diferença eu acho que é acrescentar só acho que está tudo dito mas todos temos um papel não só de forma individual mas as próprias empresas têm o seu próprio papel e queremos mais Duartes queremos mais exemplos queremos mais pessoas que possam sentir-se que têm também a mesma oportunidade do que todos nós de serem felizes e poderem proporcionar felicidade às suas próprias famílias acho que é um bocadinho isso essa mensagem que nós queremos passar aqui e inventarmos aquilo que quisermos para nós mesmos e darmos a possibilidade a outros de pensarem também nisso e poderem inventar as vidas que entenderem obrigado a todos por terem vindo foi mais um episódio do podcast igualmente da IKEA nós voltamos daqui a um mês com mais conversas já sabe pode ouvir tudo nas aplicações de podcast ou então no YouTube adeus terem que ver terem que ver A CIDADE NO BRASIL